Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer um clássico aqui para o canal, é um vídeo que eu postei no ano de 2020 quando eu recém comecei a trabalhar com o Volvo na GFE. Muitos de vocês não viram esse vídeo porque era um vídeo lá do comecinho do canal que ainda não tinha esse tanto de inscritos que tem hoje, então eu tenho certeza que muitos de vocês que vão assistir esse vídeo hoje nunca viram esse vídeo antes e esse vídeo ficou muito legal, eu estou trazendo ele aqui de novo para a gente fazer uma retrospectiva eu estava na Interestadual 10 que vai da Flórida até a Califórnia e essa foi a minha primeira viagem com o caminhão Volvo na empresa GFE que vocês sabem muito bem aí que foi onde eu fiz a minha história com os caminhões. Então a seguir eu vou deixar esse vídeo aqui para vocês acompanharem, matarem a saudade de um lugar legal que eu estava passando, que é o estado do Arizona e aí vai o vídeo para vocês. E aí gente, tudo bem com vocês? Hoje a gente está passando pelo meu estado preferido um deles, né? É o estado, adivinhem, vamos ver se vocês adivinham. Mas veja aí pelo visual o que vocês acham, que estado que é? Bom, eu vou dar uma dica. O pôr do sol aqui é maravilhoso. Olha aí a cor desse céu e essas montanhas aí do lado, aí na frente A gente está no estado do Arizona, estamos aí numa longa, longa, longa jornada Começamos essa carga que a gente está carregando na cidade de Jacksonville, na Flórida, que é lá na costa leste do outro lado do país e estamos atravessando os Estados Unidos inteiro nessa viagem Então hoje a gente está aqui agora percorrendo o estado do Arizona Que eu amo porque, olha gente, não precisa nem dizer o porquê, né? As imagens já dizem por si só É um espetáculo esse lugar, a beleza, as cores, o pôr do sol Aqui é tudo muito lindo E a gente está levando essa carga para a cidade de Ontário, na Califórnia Então agora a gente está aí bem perto já do destino São mais de duas mil milhas esse trecho Então a gente está andando pra caramba nessa viagem aqui para levar essa carga E é um dos meus trechos favoritos, né galera? Desde que eu comecei com caminhões e eu fiz essa rota pela primeira vez Eu já me apaixonei de cara, porque essa rota aqui é muito espetáculo, é muito lindo mesmo Agora há pouco ali para trás, do meu lado esquerdo aqui Estavam aqueles cactos gigantescos do Arizona Então assim, é uma coisa linda Bom, e sejam todos bem-vindos Quem acabou de chegar no canal Quem se inscreveu aí há poucos dias atrás Sejam todos bem-vindos Venham de carona aqui nesse volvão Vamos viajar muito nesse caminhão Então se você está vendo esse vídeo pela primeira vez Ou ainda não é inscrito, se inscreva Porque a gente sempre vai estar num lugar novo Numa cidade nova Vendo aí muitas paisagens, muitos lugares, estrada E vem de carona no volvão Que vai ser top todas essas jornadas aí Que a gente vai fazer juntos, né? Que vocês estão de carona comigo Bom, então sejam todos bem-vindos E ative esse sininho aí, galera Para você receber notificação dos vídeos novos, hein? Senão você vai perder o ponto Nós estamos aqui na Interestadual 10 É toda a vida a Interestadual 10 Desde lá de Jacksonville, na Flórida Até Ontário, na Califórnia Nós vamos pela 10 Só fizemos um pequeno desvio Lá perto de New Orleans Que fica no estado de Louisiana Que era para desviar New Orleans Porque New Orleans é muito trânsito Então a gente fez um desvio lá pela 12 Mas agora a gente continua seguindo pela 10 Toda a vida Igual os que a Tarina fala, né? Toda a vida reto Então, galera Agora a gente está Aqui nos Estados Unidos tem 4 fuso horário Nós estamos agora no fuso horário das montanhas Então, aqui Aqui onde nós estamos agora Arizona São 6 e 17 da tarde No fuso horário que a gente já passou ontem Que é o fuso horário central É uma hora antes Então lá é 7 e 17 Aí no fuso horário do leste São 8 e 17 E um fuso horário para frente Que é no fuso horário do Pacífico É uma hora antes que aqui Então aqui são 6 e 17 Lá na Califórnia agora é 5 e 17 Então são 4 fuso horários no país inteiro aí Então é muito bom fazer esse trecho De leste a oeste do país Porque conforme a gente vai andando As horas vão diminuindo Então a gente ganha tempo Isso é muito legal Enquanto lá na Flórida Lá naquelas bandas lá São 8 e 19 Aqui ainda São 6 e 19 E lá na Califórnia É 5 e 19 Então É top Aí o caminho contrário já não é tão bom assim Porque daí você quanto mais você anda Mais a hora corre E daí você vai perdendo uma hora E daí Fica mais Aí fica meio apertado né Olha Dirigimos bastante já hoje Dirigimos bastante ontem E antes de ontem Para chegar lá na nossa Entrega a tempo amanhã Já está ficando um pouquinho escuro Então eu vou terminar esse vídeo por aqui Porque se não Também fica muito escuro para ver né Deixa eu ver como é que está a GoPro A GoPro está legal Aqui um pedacinho aí do trecho É quase chegando no nosso destino E eu espero que você tenha gostado Desse vídeo Desse céu Desse visual Dessas montanhas Dessas estradas A Frida Está ali no banco Sentadona Ela estava aqui no banco da frente agora E agora ela foi ali para trás E até agora a pouco aqui Ela veio no meu colo também Mas Ela está curtindo aqui a viagem comigo É nosso terceiro dia aqui dentro desse caminhão Então a Frida Ela já conhece né O caminhão Ela já sabe como é um caminhão por dentro Ela só ainda está se adaptando A esse caminhão específico E conforme os dias vão passando Ela vai ficando cada vez mais confortável Mais confortável E daqui a pouco Ela vai sentar aqui do lado comigo Praticamente a viagem toda Igual ela fazia no outro caminhão Hoje ela veio aqui só um pouquinho Então Terceiro dia Ela já veio no banco do passageiro Então ela já está Ficando mais habituada E um sinal bom Um sinal de que ela está já Mais acostumada com o novo caminhão E bicho é esperto né gente Eles gostam de coisa boa De coisa nova E ela está adorando esse caminhão Ela se espoja no sofá Vocês tem que ver É uma coisa linda de ver Eu faço bastante snap no Instagram Mostrando a Frida Então quem não me segue ainda lá no Insta Segue lá pra você ver em tempo real aí Os lugares que a gente está passando Uns stories aí do dia a dia Eu vou finalizar por aqui Vamos continuar mais um pouquinho aí Ainda por hoje E eu fico por aqui então Obrigado Quem veio de carona Espero que vocês tenham gostado Da caroninha Aqui pelo Arizona E até amanhã galera Um beijão pra vocês E A gente se vê aí pelas estradas Um beijo Tchau tchau Bom e fala pra mim o que vocês acharam Desse vídeo Um momento nostalgia aqui no canal Eu sei que muita gente não viu esse vídeo E está tendo a oportunidade de ver hoje E quem já viu Está tendo a oportunidade de rever Porque foi um vídeo muito legal Que marcou aí o meu começo No trajeto aí Com a jornada da GFE Na empresa GFE Com o caminhão Volvo VNL 860 Na Interestadual 10 Que foi da Flórida até a Califórnia Numa viagem incrível Então eu quero ver os comentários de vocês aqui Porque eu vou ler Every single one Cada um deles E vou responder também A medida que eu conseguir E aproveitando que a gente está falando de caminhões Eu quero indicar pra vocês Uma escola aqui nos Estados Unidos Que faz carteira de caminhão Aqui nos Estados Unidos Beleza? Autoescola É uma autoescola de brasileiros Feita pra brasileiros Que fala quatro idiomas Inglês, português, espanhol e crioulo Assim todo mundo Pode ir lá e tirar a sua carteira Alunos do país inteiro Podem ir na Move Drive School Pra tirar a carteira de caminhão Beleza? Então em três semaninhas Você já está com a sua carteira na mão É só falar com a Move Drive School E combinar tudo certinho com eles Todos os recados dados Porque dica boa É dica compartilhada Eu fico por aqui hoje Então pessoal Espero o seu comentário Aqui no vídeo Pra gente bater um papo Trocar uma ideia Dá muito like nesse vídeo E compartilha Porque é aí um clássico Aqui do canal Esse vídeo Um beijão pra todos vocês A gente se fala no próximo vídeo E até a próxima Bye bye